Boa tarde, amigos. Estamos abrendo o nosso preliminar, a imagem do futebol, numa segunda-feira que vem depois de um final de semana não muito bom da dupla Granal, para ser generoso, né? O Internacional empatou em casa, quando se esperava que ganhasse, embora contra um grande time, contra um grande técnico, dois fatores importantes, um técnico com um currículo invejável e um clube que se impõe diante do Internacional, muitas vezes, como o Inter se impõe diante também do Verdão. É um embate dos mais parelhos entre times grandes do Brasil. Internacional e Palmeiras meio que dividem aí a estatística. E o Grêmio, depois de sair na frente, era justo imaginar que, pelo menos, arrancaria um empate, na pior das hipóteses, em Curitiba. Esse é o lado ruim da questão. O lado bom é que o Internacional está a uma vitória, um confronto direto contra o São Paulo, para ser líder e podendo continuar brigando com o título, embora ainda faltem 17 rodadas. E, em relação ao Grêmio, o Grêmio tem 37 pontos e livra 7 pontos do Cruzeiro, por exemplo, né? 7 pontos o Grêmio livra do Cruzeiro, que é o sétimo colocado. Então, o Grêmio ainda está naquela situação. Na pior das hipóteses, uma pré-Libertadores, com tudo que já aconteceu, com a necessidade de jogar com as reservas. E amanhã, professor, Enio Kaufmann, Jairo Cuba, Maurício Freitas, amanhã é um grande dia para o Grêmio. Para alguns, até é melhor que não continue, porque acaba uma competição atrapalhando a outra. Para outros, é uma necessidade imperiosa continuar vivo na Libertadores, para ser o recordista brasileiro em conquistas. Chegará ao Tetra, se for campeão. Boa tarde. Boa tarde. É impressionante como a gente muda de patamar e de objetivo. Tem um comentário dos treinadores de futebol, que dizem assim, que eles são contratados. Não, pelo amor de Deus, eu só não quero cair. Nosso objetivo é não cair. Não é o caso nem do Grêmio, nem do Internacional, mas times menores do interior. Nosso objetivo é não cair. Aí ele ganha dois, três jogos. O objetivo já virou o título. Aí perde um ou dois jogos, já demitem o treinador. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Internacional empatou com o maior elenco, o mais caro elenco do Brasil, treinado pelo treinador mais vitorioso do Brasil, sem nenhuma comparação, sem ninguém para chegar perto. Nem são Tite. Mas vê os títulos do Tite e do... Eu estou... Pelo tempo de carreira... Estou simplesmente pegando a estatística. Sem dúvida. E pós fracasso em 2014, o Filipão vai para a China e é o único treinador brasileiro que tem sucesso lá e que ganha títulos. Wanderlei Luxemburg, Mano Menezes... E Cuca. E Cuca foram para lá na mesma época e todos ganharam zero. Então, o Internacional empata com um plantel que só assim, para pegar uma posição, uma posição, uma posição de meio armador. Eles têm o Lucas Lima titular, o Scarpa e o Guerra. Para a mesma posição. Esse é o... O gol tem prazo, o Everton e Jailson. Se o senhor quiser colocar o Moisés mais para trás, como foi ontem. E tinha o Tietchê ainda, né? Não, o Tietchê já foi. Sim, não, mas tinha, tinha. Não, e ontem estava no banco, para mim, um rapaz que vai disputar a vaga na seleção brasileira, que é o Bruno... Me ajuda em... É Henrique. Bruno Henrique. Muito bom jogador. Que é meia também. Que é meia e que aqueles meias que fazem o que faz o Paquetá no Flamengo. que faz, fazia o Paulinho na seleção brasileira, chega na frente e defende. E faz gol. Sabe? E essa qualidade de volante, sei lá se o nome é volante ou meio... O senhor não vai me dizer que o senhor comemorou o empate, né? Muito? Muito? Mas o São Paulo ganhou o jogo dele. E o que que tem? Mas é taco a taco. E o que que tem? Tem que ficar grudado ali. Porque o Internacional, hoje, já não disputa mais a pré-Libertadores. O Internacional está disputando para ter, para assegurar uma vaga na Libertadores. Não esquece que todo mundo se queixa da pré-Libertadores, que não pode fazer pré-temporada, que prejudica o ano inteiro. E aí, meu Deus, aí, meu Deus. Então, o Libertadores tem centro os quatro. E é essa a meta, hoje, do Internacional. Ah, se der para beliscar o título, melhor. Mas, para um pouquinho. Não se dizia que o Internacional ia lutar para não cair? O Internacional foi adiante. O Internacional, ontem, teve uma má jornada em termos de movimentação do Nico Lopes. O treinador disse, na entrevista, que o D'Alessandro só podia jogar 15 minutos. Difícil entender isso. É, não dá. Depois de tanto tempo sem jogar. Não, eu vou dizer, dá para entender. Assim, dentro daquelas, vai voltar aos poucos. Não quero estourar, porque é o D'Alessandro. Mas, numa necessidade como a de ontem, podia colocar 30. Não precisava colocar o Camilo. Exatamente. Ele ficou com o crédito do gol e acabou jogando. É, e a própria... E até ficou bonito o Camilo tabelando com o D'Alessandro duas vezes. O D'Alessandro tocando a bola para o Camilo, o Camilo devolvendo para o D'Alessandro. E, na verdade... Ficou bonito aquilo. Qualidade, né? Quem jogou mal ontem foi o Nico Lopes. É, jogou abaixo. Expressivo. Não, ele não se movimentou. Eu acho que é importante a gente entender que o Nico Lopes não está jogando no lugar do William Potker. Mas aí que eu ia dizer, o Nico Lopes sem Potker é bochecha sem Claudinho, professor? Não, é que o Rossi é que tinha que fazer o trabalho do Potker. O Rossi é que era para ser o atacante para o Nico Lopes. Mas o Rossi tomou uma chegada no começo do jogo. Eu não sei se ele se assustou com aquela chegada do Marcos Rossi, que quase enraxou as costas. Acabou não conseguindo se engolir mais. Não jogou mais nada. Exatamente. É, porque o... Mas o Potker que era criticado até duas ou três rodadas atrás. Mas a movimentação que ele faz. Não, mas é problema de movimentação. Pediam para tirar ele do time e ele fez falta onde mostrou. Aí é que entra o papel do técnico. Não teve. Porque o Rossi não jogou bem. Esse é o problema. O substituto não joga bem, não. Não deu resultado. É o que acontece no Grêmio com a centroavância. Criei uma palavra, eu acho. Não, mas é, mas todo mundo está dizendo isso. Quer dizer, não é o problema. É a volância e a centroavância. Isso. E a zagância. Não, mas o melhor é o boxe do boxe. É, o boxe do boxe. Eu sou apaixonado por isso. De qualquer maneira... O mais moderno. De qualquer maneira, se tu... Tu vê assim, sai um centroavante e entra o outro, que joga mal também. E aí, bom. É o problema de... O melhor é quem está fora, nesse caso. O problema... O Internacional teve uma... Isso é para os bem mais velhos. Chico Espina e a da Wilson. Ah, mas não é muito mais velho. Do nosso tempo, Maurício. Não é muito mais velho. Isso faz só 40 anos, professor. Só 40 anos. Só 40 anos. Diz isso para os dois. A geração que assiste no Facebook... Chico Espina e a da Wilson é pós-Valdomiro, quando o Valdomiro foi para a Colômbia. Mas eu disse, o Espina foi campeão em 79. É final da década de 70 e início da de 80. Quando o Valdomiro está na Colômbia e depois retorna para o Internacional para ser campeão gaúcho ainda em 82. E aí, praticamente, não é certo carreira. Antes disso... Praticamente. Antes disso... Uma palavra que mais usou na vida dele foi essa. Praticamente. Praticamente. Sempre... O bom era o que não estava jogando. Isso várias vezes acontece com outros clubes. Mas no Internacional... O Taviuski morreu num acidente de automóvel. Como também o Adilson morreu num acidente de automóvel. Como também o Sérgio Gil morreu num acidente de automóvel. Naquela época, o Internacional perdeu vários jogadores em acidente de automóvel. O Internacional joga com três volantes com o Rodrigo Dourado mais posicionado. O senhor não acha que já vale 100 milhões o Rodrigo Dourado? Tu não vai desistir disso, né? Olha, com um euro a quase cinco reais... Olha... Tava chegando perto daquela época, que ali não valia seis, né? Ele não tá na bola de prato. O Rec pediu pro Dourado jogar mais pra confirmar a tese dele. De qualquer maneira, o Internacional precisa de um armador à frente desses três volantes. A formação do Internacional que mais tem sido efetivo é os quatro zagueiros, os três, um, dois. Sendo que o Nico Lopes tirou o D'Alessandro do time porque começou a fazer essa função do um. Ontem... Com mais vitalidade, né? Com mais vitalidade, com mais gols. Exatamente. O Nico Lopes tem uma média de gols extraordinária. Enquanto o Fluminense, ele deu dois chutes a gol, fez dois gols. Se nem o Pelé fazia essa média. E ontem ele foi jogar de atacante. Então, o Internacional ficou com três volantes e três atacantes. E aí faltou esse cara no meio pra articular. E o Rocha se movimentando um pouco também. O Patrick não foi tão bem também. Não, mas não foi exatamente por isso. Porque faltava parceria. Porque faltava parceria. Então, fica difícil jogar assim. Veja que o Palmeiras jogou com o Thiago. Por sinal, que belo jogador. Thiago, me ajuda, Rec. Thiago alguma coisa. O Centro Médio. Santos. Thiago Santos. Santos. Que jogou muito, muito. Jogou com o Moisés. O Jean. Thiago Santos veio do América, Mineiro. O Jean. E o Lucas Lima. Jogando de armador. Com os dois atacantes. O Ioré. E o Davidson. Em um modelo parecido com o que o Inter vinha jogando. Isso. Só que o Internacional só jogou com três no meio campo. E aí ficava difícil. Tanto que várias vezes o Palmeiras levou vantagem numérica no meio campo. Agora, é inegável que o Internacional melhorou o seu conceito, até mesmo em nível nacional, a ponto de haver um reconhecimento de um predomínio técnico do Inter na comparação de um time com o outro. Na ESPN fizeram a comparação dos onze titulares, deu sete para o Inter e quatro para o Palmeiras. O crescimento técnico do Internacional é inegável. Principalmente no pós-copa, já antes, mas principalmente nesse pós-copa, a sequência de vitórias, de bons resultados, atuações, que às vezes é a história do resultado sem rendimento e o Inter tem que conseguir ter os dois. E ontem o empate, na minha opinião, é totalmente normal. Contra uma grande equipe, como o Palmeiras é e até, como o professor falou, o elenco mais caro do Brasil, sem dúvida nenhuma, o empatar em casa com o Palmeiras não é demérito nenhum, pelo contrário. É um ponto somado, na minha opinião. Pegando no mês de agosto... São 15 ou 16 jogos, Maurício. Só tenho dúvida se é 15 ou 16. O quê? 17. Em 17, o Inter perdeu um só. Só para o América Mineiro. 17? 17. 17 perde um. Perde um só. Só para o América Mineiro. O mês de agosto... Não, eu tenho certeza que é para o América Mineiro. Não, ficou 10, mais um, que é o América 11, mais 5 depois da 16 e agora com o empate da 17. 17 jogos e uma derrota. É praticamente um turno. Foi no décimo ou no décimo primeiro que o Inter perdeu para o América? Foi no décimo, porque o Inter vinha de nove jogos. Então, são 16. São 16 ou 17? É extraordinário esse rendimento do Internacional. E aí... Como Maurício disse, praticamente um turno inteiro. Mas é parte do futebol. Também tem um pouco de sorte. Esse é o contrário do ano de 2016. Não, vamos... Um interminador em 14 jogos sem vitória. Começou bem e terminou mal o primeiro turno. O próprio 2016... O Inter tinha uma invencibilidade de 10 jogos até jogar com o América. Então, são 17. Então, são 17. Então, são 17. Não, não precisa ir longe. Pega Inter e Paraná. Em 2016 e 2017, a bola do Camilo ia para onde foram todas as outras cobranças do Camilo até hoje. O Valdívia erra a pênalti contra o São Paulo. Mas é isso. É isso. O Paulão erra a pênalti contra a Chapecoense. E aí vamos nós. Sabe? Então, o futebol também tem isso. Não é só isso. Claro que não é só isso. O Internacional tem tido rendimento. Mas quando não tem rendimento, também. O Internacional não teve rendimento, por exemplo, contra o Fluminense. Jairo... O Internacional foi mal. Desculpe, para completar. O melhor jogador em campo, e sem dúvida, então, por consequência, o melhor do Internacional foi o goleiro. Foi o goleiro. Quer dizer, então... E o Inter ganhou de 3 a 0. 3 a 0. Futebol, hein? Claro, o futebol tem isso. Olha aqui, Jairo Maurício, professor. Esses cinco jogos do Internacional, Cruzeiro fora, Flamengo em casa, Grenal em casa, Chapecoense fora, Corinthians fora. Se o Inter, na pior das piores hipóteses, fizer 5 pontos, o Inter não sai do G4. Para se ter uma ideia... E olha que é um aproveitamento baixo, hein? Da poupança que o Inter já tem. Vai a 47. Teria que o Grêmio fazer 10 pontos, o Palmeiras fazer 10 pontos e o Atlético fazer 13 em 15 para alcançar o Internacional e empurrar o Internacional para sexto, por exemplo, para quinto. Então, todos eles teriam que ir bem, sendo que uns ainda jogam contra os outros ali. O próprio Grêmio joga contra o Internacional. Então, se o Inter fizer só 5 em 15, o Inter está no G4. Se o Inter fizer 10 em 15, que não é nenhum absurdo, que é exatamente a média que ele tem hoje, que é de 2 pontos por partido, é provável que seja líder do campeonato. Então, vê só, se fizer 2 terços, pode ser líder. Se fizer 1 terço, ficará no G4. Só não ficará se fizer menos de 5 pontos. E, entre aspas, talvez seja a pior sequência, como foi na arrancada e agora virando o turno, repete os adversários, em nome de adversários, em qualidade, enfim, essa sequência agora do Internacional. Depois entra naquele senso comum, vai pegar Botafogo, vai pegar Fluminense, vai pegar o Vasco. Mas aí é Muricy Ramalho, né? Exato. Muricy dizia que a gente é campeão brasileiro, ganhando dos menores e trocando pontos com os grandes. Com o Palmeiras, o Inter não trocou pontos. O Inter ganhou, empatou, uma e perdeu a outra. Isso. Pois é, mas aí pegando uma tese do REC, de que se o Inter repetisse a pontuação do primeiro turno para o segundo turno... Já estaria na Libertadores. Estaria na Libertadores e briga por título pelo aproveitamento. Não. Não, no primeiro turno, o Inter, nesses jogos, pegando os dois últimos jogos, o Inter fez três pontos, agora fez quatro. Mas eu fiz pior a minha frase, era muito pior. Faltavam três jogos para terminar o retorno e eu disse que se o Inter conseguisse três pontos e se repetisse no segundo turno da mesma campanha, o Inter estaria na Libertadores no G4. O que fez o Inter? Fez nove. Fez nove, exatamente. Fez nove. Não há dúvida que se o Internacional repetir no segundo turno a pontuação do primeiro, ele é campeão. Ele é campeão. 76 pontos é pontuação de campeão. Dá certinho dois por partida. 76 pontos é pontuação de campeão. Até porque a gente não sabe... É claro, depende do São Paulo, lógico, que é o líder, mas também para o São Paulo é complicado repetir a mesma campanha. Bom, vamos falar de Grêmio já já e eu e o professor estávamos fazendo no carro um exercício de como será montado o banco do Grêmio. Porque o time do Grêmio, todo mundo sabe de cor. Jogando o Jailson, jogando o Léo Moura e jogando o Jael, que parece que está se desenhado. Há quem apregoe que ainda vai continuar o André. Eu acho que joga o Jael. Eu acho que joga o Jael. Sabe por quê? O Renato está na hora de lavar as mãos. Exato. Tem uma hora que o técnico tem que lavar as mãos. Não é a cara do Renato. Não é a característica do Renato. É, mas tem uma hora que... Mesmo Renato, Abel, às vezes... Não sei. E se nós formos analisar de uma maneira maior, quem que pode mudar o jogo no segundo tempo? O Jael. Quem custou mais? É o André. É a primeira ficha. Então vamos lá. Para começar. O goleiro, óbvio, o Nermidade. Lateral direito, ele não vai colocar o Léo Gomes numa gelada, né? Vai de Léo Moura. Sim, claro. Se ele inventar o Léo Gomes e der errado, se der certo é gênio. Não vai. Se der errado é pau nele, não no jogador. Não vai, não vai. O João Pradizaga é a melhor da América, vai jogar. É o melhor do Brasil, como queira. Kahneman, Jeromel, Jeromel Kahneman. Na lateral esquerda... Cortes. Cortes, por quê? Ele não vai jogar. Já deu o castigo no Cortes que tinha que dar. É, esse castigo não é oficial. Não é oficial. É uma interpretação. O senhor acha que o Marcelo Oliveira teria ganho a posição em determinado momento? Eu não acho. Mas só se o senhor está louco. Eu não acho. Eu acho que, às vezes, em termos de grupo, um jogador que é um grande líder no grupo... Isso, Oliveira é. Quando o outro se machuca, às vezes, o treinador mantém. Não para castigar o outro, pode ser. Eu só quis dizer que não há nada oficial. Se pode interpretar. O Renato quis dar um castigo. Mas não tem nenhum indício concreto que foi isso. Mas não tem como não ser, de certa forma, um castigo para o Cortes. Ele ter ficado dois, três jogos na reserva do Oliveira. Porque, lembrando o jogo de Quilmes contra o Estudiantes, o jogo de Ida, o Oliveira, ele chegou depois dos 25 segundos, ele não conseguia parar em pé. E agora, quando o Atlético parece... Nossa, tomou um rodeão. O único jogo que dá para dizer que ele fez razoável, e eu acho que ele foi no embalo da equipe, foi aquele que o Grêmio ganhou do Flamengo com os reservas. No meio-campo, concordamos que é Jailson? Eu acredito. Sim, claro. A gente tem que ter apto e acertado com os reservas. Não, exato. Daí o Marcelo Oliveira jogou razoavelmente. Agora, sem dúvida, eu acho que o Jailson assumiu a titularidade. E por isso que eu acredito que ele vai no Jael também. Porque naquele jogo da Ida, ele teve o meio-campo com o Maicon e Cícero. E viu que não funcionou, que os jogadores do Estudiantes conseguiram levar vantagem, velocidade... Era o meio-campo velho e lento. Exatamente. Exatamente isso, Maurício. E com o Jailson, querendo ou não, ele ganha esse poder de marcação. Lembrando que é importante o Grêmio não tomar gol em casa. E lá na frente, eu acho que pelo mesmo motivo, ele sai com o Jael, porque é o jogador de combate. Querendo ou não, ele vai fazer um enfrentamento físico com os zagueiros do Estudiantes. Algo que ele não teve na Argentina. Mas aí com ferrolho aí. Não. E aí que carta na manga ele vai ter para tocar os gols? Exatamente. Maurício me tirou as palavras da boca. Quantas tu quiser. Quantas eu quiser. O Alisson... Não, mas então tira o André do banco. Se fosse isso. Entende? O André entrando no segundo tempo não vai fazer nada. Melhor do Jair não. Por que não fez até agora? Mas ele entra descansado. Tem técnica, tem qualidade. É que ele entra descansado quando começa o jogo, né? Ele entra descansado quando começa o jogo, né? Ele entra todo mundo descansado. É. Meu, o Reiki. Chama os comerciais. Não, não. Chama os comerciais. Não, por favor. Não vou nem completar meus tésis depois. Passa o texto, a via condote e bota o break aí, pelo amor. Não tem comercial. Não tem. Pelo amor de Deus. Chama. Chama aí. Pelo amor de Deus. Não precisa ficar vermelho, Reiki. Porque deu o arrumar. Até ele ficou vermelho. Não é? Grêmio tem que ser professor. Porque eles não são estudiantes. Só espero que o nosso aniversariante não esteja vendo o programa. O Henrique, grande Henrique. Não esteja vendo o programa. Trintinha já, hein? Ah, parabéns. É na hora de criar juízo, né? E te ver dizer uma dessas. É. Abraço, Henrique. Parabéns, filhote. Já voltamos. Estamos de volta. Uma e vinte e seis. Horário de sexta-feira. Aqui, Umbra. Quase que eu disse aqui. Horário de sexta-feira. Sexta-feira, né? Professor, sexta-feira não confunda com o colégio. De freiras, né? Porque aí tem a primeira freira, a segunda freira, a terceira. O Henrique está inspirado. Sexta-feira. Sexta-feira, nesse horário, estará começando o programa uma e vinte e cinco. Por quê, Henrique? Porque vem o horário político imperdível, né? Quando eu trabalhava na Rádio Guaíba, eu dizia, vem aí o imperdível, o horário político. O horário político que vai fazer a tua espera também na Granal, né? Pois é. Às sete da manhã. Ali pode ser que eu durma um pouco mais. Não sei. Ou começa seis e meia, para compensar as horas. É, não. Mas olha aqui, o Grêmio é favorito. Claro. Claro. Por que, claro? Tão favorito assim do jeito que o senhor fala. Mas o estudiante... Vou ligar lá para o estudiante. Estudiante. Olá, o que passa? Nem vem por aqui porque o partido já... Você foi julgado. Todo listo. Já é. Professor N, olha... Já é uma definição. Não vem cá, por favor. Praticamente. O estudiante... Ah, mas é o mesmo estudiante que ganhou do Boca 2x0. E é o mesmo estudiante com time jovem que não fez nenhum investimento para Libertadores porque está canalizando todos os seus recursos para... Mas foi a melhor coisa que eles fizeram, porque melhorou o time. Também é uma pula a hora aquele. Não, não. Aquele... A paulaza. Aquele rapaz. Joga para o Dedeu, o Pelegrini tem 18 anos. Ele joga tanto... Ele joga tanto que aquele gol que ele fez no Grêmio foi o seu primeiro, primeiro gol como profissional. Primeiro. Número de gols na carreira. Um. Um. Mas foi comparado ao Batistuta. Tá, mas faz quanto tempo que ele joga? Marrec, o que eu estou dizendo... É guri. O que eu estou dizendo... Foi escrito aos 48 segundos. É um time de meninos. É um time que... Porém, menino sonha demais. É um time que... Por isso que são estudiantes, professor. Isso. Que toda a... Hoje está... Hoje está feia a coisa. Começou do bem a semana aí, professor. Ah, meu Deus. Menino com as coisas que a gente cresce e não vê jamais. Exatamente. Então... Desarticularam, professor. Professor, tem só mais um break. Então, assim... Todos os periodistas, como eles dizem, toda a imprensa argentina é unânimo... Estão nos assistindo aí, com certeza. ...que não haveria problema nenhum para o estudiante, para a sua torcida, para a sua comissão técnica, se não passasse pelo Grêmio. Entende? É completamente diferente do Grêmio campeão da América se cair nas quartas... Nas oitavas? Oitavas. Não, mas está nas oitavas. Estavas agora. Se cair nas oitavas para o estudiante, depois de ter caído na Copa do Brasil. É completamente diferente. Então, o time dos estudiantes vem muito descompromissado. Não é aquele time que vem a morrer. Não é... E é um time muito inferior ao time do Grêmio. É, mas lá assanharam os estudiantes. Quando começaram a dizer que eram os piores estudiantes de todos os tempos, os caras se assanharam e jogaram aquilo que eles não sabem contra o Grêmio. Jogaram o que não sabem contra o Boca. Começa a dizer que o cara é ruim, que o cara é ruim, que o cara é ruim. Eu, por exemplo, quando comecei, o professor me chamava de batateiro. Depois tiveram que me aguentar o resto da vida. Não jogando nada. Não jogando nada também. Continua a mesma coisa. Mesmo mobilizados, mesmo jogando, como tu diz, o que não sabem, eles ganhavam de 2 a 1 do Grêmio. 2 a 1. Com as calças na mão. Com a participação no gol de André. André cabeceia. O goleiro faz um milagro. E aí, no rebote... E contra o Flamengo, o André estava fazendo uma das suas melhores partidas, o jogo aqui. Ele estava bem, aí ele foi substituído em determinado momento porque o Grêmio queria reter mais a bola. Nós não gostamos de luz de Natal, como diz o Pato Mouros sobre o Nico Lopes. Acende, apaga, acende, apaga. Nós não gostamos de luzinha de Natal. E o André... O André é elétrico. Elétrico. Exato. O André é luz de Natal. Acende, apaga, acende, apaga. Desculpe, eu acho que é um pouco mais do que isso. Na medida em que o André foi o maior investimento do Grêmio... O maior investimento do Grêmio. Mas é taco a taco com o Marinho. Marinho é a mesma coisa. Não. Dezinho para cada um. Eu e eu, gente. Entre Marinho e André, 20 milhões. No início do ano, o Marinho veio bem depois. Marinho está preso, professor, nos Estados Unidos. Marinho. Marinho. Meu Deus do céu. Vinha bem depois. Bruno, da produção, tu está em dívida comigo. Segunda-feira de vídeo. Aí, assim, o André veio no começo do ano como uma grande solução. E não foi. Ninguém contestou quando o André foi contratado. Até eu fiz uma frase pior do que não contestar. Foi escolhido a dedo. Claro. É como o Malu. É esse aqui. E pelo sistema de jogo dele era o que demonstrava. Mas o que chama a atenção, professor, é que muitos, analisando o André agora, dizem que é o modo dele de jogar que não está casando com o time do Grêmio. Só que na época que ele foi contratado... Só que na teoria, exatamente. Que pela forma como o Grêmio jogava, a melhor opção seria o André. É que o Ramiro caiu. É que era para mudar a forma de jogar. O Grêmio jogava com centroavante fincado. Ou quase isso que era o Lucas Barros. Vocês permitem eu fazer a defesa depois do Luan, dando o currículo recente. Certo. Eu só queria, REC, pedir a tua opinião, a tua informação, como um experto. Hoje, hoje está no jornal que 20% do Arthur era de um investidor. Sim. Isso confere. Sim, do Celso Vigo. Bastante dinheiro. 20%. Mas ele abriu mão de um pedaço. Do homem das maçãs, né? Do homem do arroz. Não sei o quanto ele abriu mão. Maçãs é o de jacaria. Tinha sido feito esse negócio de pagá-lo com 20% do passe de um jovem, que é uma coisa que se faz há muito tempo e que só se critica quando o jogador explode. E isso, às vezes, é uma injustiça que é cometida. Ao caso do Santos, que não tinha, num determinado momento, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. A folha, pagaram a folha. É. E aí, um pediu um empréstimo e ofereceu 50% de três jovens que nunca tinham jogado no time principal. Ganso, Sondi e Wesley. Só que era 500 mil de cada um. Ganso, eu vou falar só. É o Bonson, né? Ganso, Neymar e Wesley. Eu acho que era Wesley. E aí, assim, tu pegar, pega hoje, um jogador dos juniores do Grêmio do Internacional. E oferece, do juniores, não é quem já está no time de transição. Está lá no juniores, nunca foi nem encostado. Mas tu pega um Vitor Bobson, por exemplo, do Grêmio. Já se ouve. É um jogador que já tem nome, né? Mas agora pega uns 10 que jogam com o Vitor Bobson e oferece 500 mil por cada um. Mas só sabe por que o Celso Rigo ficou com 20% do Arthur, né? Porque ele botou um caminhão de dinheiro no Bolanhos. Mas aí que eu quero chegar. Eu estou tentando defender o clube. Que o clube acaba fazendo esse tipo de negócio porque não tem dinheiro. Então, é muito fácil. Depois que o Arthur fez o ano de 2017 que fez, dizer, oh, que barbaridade, porque que deram 20%. Só que o Arthur, em 2016, 2015, nem era cogitado para jogar. Nem era cogitado. Ninguém falava. O único caso foi o Lincoln. O Arthur teve para sair do Grêmio. O único caso foi o Lincoln, que foi lançado precocemente. O senhor sabe de quem é o Lincoln, né? Não. Do Sonda? Todo? Era ele que colocou no Grêmio. Ele que colocou no Grêmio. Sim, mas o Lincoln foi lançado com 17 anos. Sim. Normalmente com 17 anos. O Lincoln fez o gol em Libertadores. Tu não sabe o que vai sair do jogador. O Mamute foi lançado cedo também. Exatamente. Com 16 anos foi a primeira partida do Grêmio. E aí era a dose, né? Não, e se pagassem, e se alguém tivesse pago o dinheiro para comprar o Bolanhos ou qualquer outro dinheiro com 20% do passe do Mamute, aí o dirigente era um gênio. Não, mas é que, professor, em muitos casos o empresário tem o direito de trocar de qual jogador ele tem o percentual se o jogador não quer. Mas aí é aquela história que o empresário não perdia nunca, que eu lembro de um empresário aí, que ficou com 20% do Ronaldinho e tal, quando não deu certo do Marcos Paulo. Ele trouxe o Marcos Paulo, então deu certo, ele disse, ah, então vamos te dar 10% do Ronaldinho, mas nem vamos entrar em detalhes aí. Mas eu quero dizer que eu duvido de uma informação ou de uma opinião que o REC deu no início do programa, dizendo que tem parte da torcida do Grêmio, enfim, que gostaria de ver o Grêmio eliminado a Libertadores para se dedicar ao brasileiro. Para ganhar a vida da bola. Olha, o Maurício está acompanhando a interatividade. Eu acho que nenhum gremista vai mandar dizendo isso. Tem alguns que acham que o Grêmio não tem a menor chance de ser campeão da Libertadores. A sequência do Grêmio não é ruim. É Tucumã, Santos ou Independiente, ou Racing ou River na Semi, e aí é a final. Pelo amor de Deus, ele vai ter muito mais chance, muito mais chance de ser campeão da Libertadores do que de ser campeão brasileiro. E qual é o clube que não quer um independente do Grêmio ser o atual campeão? Tem mais um título de Libertadores. Vários gremistas... Já ouvi de tudo, já esse ouvidinho aqui, além de ser... Vários gremistas já disseram no programa ou em outras situações que gostariam de ver o Grêmio campeão brasileiro repetindo a série dos anos 90. Isso é uma outra situação. Só que nas condições atuais... Não, mudou o regulamento, agora a Libertadores termina em novembro, a Copa do Brasil termina em novembro. E o Mundial, esse ano, se eu não estou enganado, devido à Copa do Mundo, começa a questão de cinco, seis dias depois da última rodada do Brasileiro. Dez dias. Começa dez dias depois. Começa no dia 12 de dezembro, vai até o dia 22 de dezembro. Isso. E aí como é que tu vai se dedicar em Libertadores e Brasileirão até a última rodada disputando o título e ainda tendo o Mundial ali na frente? Mas são muito poucos jogos, por favor. Isso é que nem a falácia de que o Grêmio ia ficar melhor para a disputa da Libertadores porque foi eliminada a Copa do Brasil. É mentira? Ninguém quer ser eliminado de competição. Não, não, não. Eu não estou nem me referindo a querer. Eu estou me referindo a dar uma informação falsa. O Grêmio, se tivesse ganho do Flamengo pela Copa do Brasil, porque como perdeu de um a zero, podia ganhar de um a zero. Pois esse mesmo Grêmio teria a mesma sequência. O próximo jogo da Copa do Brasil é em setembro. O Grêmio teria a mesma sequência e ia jogar com o Corinthians e com o Cruzeiro, com os seus titulares, com o Atlético Paralense, com as suas reservas, preservando para o jogo da Libertadores. Então não mudou nada, nada, não mudou absolutamente nada o fato de ter perdido ou se tivesse ganho pela Copa do Brasil. Nada. O Internacional empatou com o Palmeiras ontem no Beira Rio, o resultado manteve o clube em segundo, agora três pontos do líder São Paulo, que ganhou de um a zero do Ceará. O Internacional interrompeu série de vitórias consecutivas, mas chegou ao sexto jogo sem sofrer, sem perder e sem levar nenhum gol. Quer dizer, não levou gol ainda o Internacional nos últimos seis jogos. Como o Palmeiras ontem completou o nono jogo sem levar gol. Somando os dois, dá 24 horas, dá um dia. São 12 pontos de diferença para a primeira equipe fora do G6. Próximo compromisso, domingo, contra o Cruzeiro no Mineral. No Grêmio, seis jogos sem derrota. Após seis jogos sem derrota, o Grêmio voltou a perder no Campeonato Brasileiro. Resultado negativo, deixou o clube em quinto, oito pontos atrás do líder. Tricolor volta a campo pela competição sábado contra o Botafogo na Arena. Foco agora é no jogo de amanhã contra o Estudiantes 9,45 pela Libertadores. Só os ingressos mais caros ainda estão à venda. Lua não participou do último treinamento, mas não preocupa para a partida. Depois do intervalo, o histórico do Luan. O histórico do Luan. Olha aqui, até o cara me mandou o texto e disse o seguinte. Se tem um craque que não pipoca no Grêmio, é Luan. Foi dele o quinto pênalti batido decisivo da Recopa 2018. É o líder em assistências e vice-artilheiro em 2018. Fez gol na maioria dos jogos decisivos dos últimos títulos do Grêmio. 2016 contra o Cruzeiro, semifinal da Copa do Brasil, fez gol. 2017 acabou com o Barcelona em Guayaquil, fazendo dois gols na semifinal, com um golaço no título da final em plena Argentina contra o Lanús. 2018 fez o único gol do título da Recopa em plena Argentina contra o Independiente. 2018 acabou com o Internacional, fazendo dois gols na semifinal em plena Ubera-Rio, eliminando o Inter. Grêmio ganhou o título depois, na sequência do gauchão. Luan já é um dos maiores jogadores da história do rei de Copas. 225 jogos, não está atualizado. 62 gols. E maior artilheiro da Arena. Só tem números favoráveis, mas não está bem. A fase dele não é tão boa quanto os números e o histórico. Mas pode matar os estudiantes amanhã com 1x0. Se a gente pegar o rendimento do Luan, pelo menos avaliou assim, começou a ter uma queda no pós-gauchão desse ano. Parece que depois do gauchão, quando começou o Brasileiro, sequência da Libertadores, Copa do Brasil, aquele Luan que a gente viu em 2017, principalmente, não conseguiu ter mais o mesmo rendimento. Mas é um jogador que, como o telespectador colocou aí, está na história do Grêmio. O Luan, como qualquer ser humano, e nós estamos falando de um menino, de um jovem, o Luan deve ter 23, 24 anos. 25 anos. 25 anos. É um menino. É um menino. 23 tem um ego. que deixou de ser o grande craque do Grêmio no ano passado, quando o Arthur assume essa condição. Tanto é que o Arthur é comparado pelo Barcelona, e o Luan é sequer cogitado por algum clube. A última vez que o Luan foi cogitado para a venda à Europa, que é o sonho dos jogadores, ele foi o Spartak. Olha aqui, ó. Eu tenho uma informação que o Everton e o Kahneman já até assinaram o contrato. Até às 19. Tchau. 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 Tchau.